Esse é o terror da norte, zero um da putaria De Brasília pro mundo, dominar nos quatro cantos do Brasil DJ Júnior Monteiro, esse é o DJ Júnior Monteiro Ele cria, vocês copiam comédia DJ Júnior Monteiro, esse quebra e manda DJ Júnior Monteiro, esse quebra e manda Tá tacando o pau nas puta, comendo o cu das piranha Tá tacando o pau nas puta, comendo o cu das piranha DJ Júnior Monteiro, esse quebra e manda DJ Júnior Monteiro, esse quebra e manda Tá tacando o pau nas puta, comendo o cu das piranha Tá tacando o pau nas puta, comendo o cu das piranha DJ Júnior Monteiro, as putas do baile te ama Toma pau, toma ana, jessica e arraia Toma pau, toma Ana, Jessica e a Rayona J.J. Júnior Monteiro, as puta do baile te ama J.J. Júnior Monteiro, as puta do baile te ama É o J.J. Júnior Monteiro que vai te arrastar pra cama Toma pau, toma Ana, Jessica e a Rayona Toma pau, toma Ana De Brasília pro mundo, dominando os quatro cantos do Brasil J.J. Júnior Monteiro J.J. Júnior Monteiro, tá chamando as puta J.J. Júnior Monteiro, tá convocando as puta Chama, chama Mac Nelson, chama elas, passa o roubo Chama, chama é Mac Z, convoca elas, passa o roubo Toma pau, toma Ana, Jessica e a Rayona Toma pau, toma Ana J.J. Júnior Monteiro, as puta do baile te ama DJ Júnior Monteiro, as puta do baile te ama Esse é o DJ Júnior Monteiro, porra Mandela pra caralho, porra Go!